Olá, e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Eu vou clicar aqui em 10.5 e enquanto a gente espera, que deve entrar automático aqui, eu vou falar um pouco sobre a assinatura Universo do Xadrez, que inclui todos os cursos publicados, todos os cursos online, e aulas ao vivo semanais. Já tivemos duas aulas, a ideia é ter pelo menos duas aulas ao vivo semanais, à medida que for entrando mais gente, vamos ter mais opções, e são aulas ao vivo da seguinte maneira, não é uma live aí que você assiste no YouTube, que você pode participar no chat, e muita gente, né? São aulas pela plataforma Zoom, então vão sendo sempre formadas turmas menores, onde você pode abrir o microfone, você pode ficar também de câmera fechada, mas você pode também aparecer de câmera, ligar o microfone, fazer perguntas. Então é uma reunião bem agradável, eu analiso partidas, eu respondo dúvidas. Isso é um dos itens na assinatura Universo do Xadrez, os encontros semanais. Temos uns cursos aqui que eu vou dar um destaque, esse por exemplo, o Xadrez do Zero ao Básico, foi o último que eu produzi, tem 16 horas, ele começa do zero absoluto, mas vai subindo de nível ao longo do curso, e vai dando noções muito boas para o jogador de nível básico, ou nível intermediário. Ele vai até temas de estratégia, finais, métodos de estudo, métodos de escolha de lance, erros típicos de várias categorias. Então é um curso bem abrangente, e não se engane aqui com o nome, pode pensar que é um curso muito básico, é porque ele serve para quem está começando do zero, mas pegando ali de um determinado módulo, que eu até falo sobre isso na introdução, é um módulo de transição, aí você começa a pegar às vezes conhecimentos que estão faltando para você dar aquele salto no seu nível, no seu conhecimento do Xadrez. Agora temos cursos aqui de aberturas, de estratégia, de temas específicos, mas vou falar de alguns aqui especificamente, dando um destaque. E esse curso aqui de 13 horas, o Anatomia das Combinações, ele foi produzido para suprir uma falta que eu sentia no Chess.com, no LeChess, esses treinamentos online de exercícios, que são tirados das partidas dos jogadores, mas precisa ter uma bagagem histórica. Então esse curso tem uma grande coleção de combinações históricas, desde combinações da época ali do Morph, ou até antes, e até combinações do Magnus Carlsen, com muitos brasileiros aí também nesse curso. Eu falo de temas, de motivos, das combinações, mas os temas são organizados de acordo com a classificação da enciclopédia de combinações, são dez temas, e esses temas vão te permitir orientar o pensamento durante um momento tático ali, uma combinação que apareça. Mas você precisa ter acesso à história das combinações, e esse curso vai suprir essa necessidade. Esse Jogue Melhoras Finais é um curso também muito abrangente, tem nove horas, e ele vai desde posições básicas mesmo, as mais básicas, mas tem posições intermediárias e até posições avançadas. Ele é dividido em três tipos de diagramas, o diagrama teórico, que é uma posição teórica que você precisa saber, tem posições práticas, que está vindo ali de uma partida, e o jogador é orientado por aqueles finais teóricos, vai encaminhando por conceitos também importantes, e tem os finais artísticos, que são os estudos, que também fazem parte desse curso, vários exemplos, e falam também da utilidade de você ter o estudo ou final artístico no seu arsenal de materiais para estudar. Ele ajuda em tudo, ajuda em análise, ajuda no próprio final, e traz muita beleza no estudo. Cursos de jogadores também vão surgir vários, eu fiz já um curso há algum tempo do Ulf Anderson, que foi meu professor aqui nos treinamentos que tivemos em Brasília, já joguei simultânea com ele, e o estilo dele é simplesmente uma aula de estratégia, você vê essas três horas aqui do Ulf Anderson, você vai dar um salto no seu xadrez, na sua compreensão posicional. E agora já está em andamento o curso da Judite Polga, estou fazendo também do Magnus Carlsen, vai ter Kasparov, os jogadores atuais que estão disputando o título mundial, Nepo e Jim Liren. Bom, cursos de abertura, sempre focando em estruturas de peões, esse curso aqui, o sacrifício de qualidade, ele vai ter duas aulas bônus, até o momento, tiradas aí do MET, Nepo e Ding, que são duas partidas que tiveram sacrifício de qualidade, aqui tem mais de 80 exemplos de como é importante esse tema, e como ele faz a sua visão estratégica, o seu arsenal de ideias elevar bastante, porque eu dividi o sacrifício de qualidade pelos objetivos, e depois de ver muitas partidas, a gente chega sempre à conclusão que o objetivo é um daqueles, então, para sacrificar qualidade, você precisa verificar se tem uma dessas compensações, que eu falo no curso, que é formação de peões passados, criação de fraquezas em casas ou peões, e também o outro objetivo, que é ataque ao rei. Nesses três objetivos, você pode sacrificar qualidade sem medo, que vai ser, muito provavelmente, uma forma de ganhar vantagem. Então, esse curso é para tirar o medo aí do sacrifício, o sacrifício posicional de qualidade. Esse curso em andamento, tratando de todos os temas estratégicos principais, dos principais livros, mas eu estou falando de uma partida marcante, uma partida que eu cito mais em aulas, às vezes mais de 100 vezes já foram citadas, são essas as partidas. Eu estou, então, escolhendo uma partida que vai ser aquele exemplo extremo, aquele máximo exemplo, claro que fica sempre difícil de escolher uma, poderia escolher três, quatro, ou muito mais, mas o curso tem essa filosofia, escolher uma partida que te explique, exemplifique o que é o tema estratégico, e aí vários temas relativos a peças menores, a peças maiores, e a outros elementos, estrutura de peões, Então, estratégia essencial também faz parte do universo do xadrez. Então, toda semana eu estou gravando e alimentando esses cursos, e eu estou acrescentando nos cursos um módulo com aulas bônus. Então, o sacrifício de qualidade já vai ter as duas partidas aí, aqui o Nipo sacrifica uma qualidade, torre G5, e aqui o Jing sacrifica torre D4, eu vou colocar essas duas partidas bem analisadas, são geralmente vídeos de 15 a 20 minutos, analisando mais a fundo. E aqui também vai ter um módulo extra, já estão gravadas essas aulas, das francesas que o Magnus Carlsen jogou no Campeonato Mundial de Rápido e Blitz 2022. Já estão gravadas essas cinco aulas adicionais que vão entrar aqui. Então, essa é a filosofia, é ter uma plataforma dinâmica, um conteúdo que vai sendo acrescentado. Então, é o universo em expansão, em constante expansão, e você sempre tem essa possibilidade de encontrar comigo na plataforma Zoom, e a gente vai conversar sobre o xadrez. Então, vamos ver se a partida chegou lá, mas não deixe de aproveitar. Antes, só mais um detalhe sobre preço. No plano semestral, se você descer aqui, você vai ver que tem, vou até expandir aqui a janela, para você ver os três planos ao mesmo tempo. Isso aqui você pode, se for pago por cartão, dá para dividir em 12 vezes, e esse em 6 vezes, o semestral. Esse é mês a mês, não tem fidelidade, você pode fazer um mês, saltar dois, fazer depois, esse é o plano mensal. Esse aqui é seis meses de assinatura, mas você vai estar pagando 70 e poucos reais aqui, e esse aqui sai 65. Só pegar a calculadora, e você divide esse valor por 12, que você pode parcelar em 12 vezes, e esse pode parcelar em 6, e é um desconto muito grande, pelo valor cheio aqui, que é 120, já está vindo com desconto no mensal, e esse desconto é refletido nos outros planos. Esse aqui é como se você pagasse cinco meses, e esse é como se pagasse nove meses, apenas três meses, vão de desconto aqui, né? Então, aqui é mês a mês, você pode cancelar quando quiser. Esse aqui é uma assinatura semestral, você vai estar pagando 70 e pouco por mês, imagina, são só de aulas ao vivo, são oito horas. De aulas publicadas aqui, tem mais de 100 horas. Isso você vai estar pagando 70 e poucos reais. E esse aqui, dividido em 12, você está pagando nove mensalidades em um ano, você está levando três de graça, e você vai pagar 65 reais por mês, parcelado no cartão em 12 vezes. Então, você vai estar aí com muitas aulas já gravadas, cursos muito bem estruturados, e sempre com a minha assistência, seja no suporte, nos vários canais, temos um grupo WhatsApp também. Então, a ideia é criar uma comunidade bem próxima onde você vai realmente mergulhar no universo do xadrez e obter resultados. Mas o meu foco principal é colocar que o resultado desportivo é apenas uma faceta do xadrez. É uma consequência até. Eu quero sempre incentivar o mergulho nas ideias, o mergulho na beleza do xadrez, e isso pode ser paralelamente feito, uma programação para jogar torneios, para obter resultados. E eu tenho também o treinamento individual, que aí é um upgrade desse plano. Esse plano você vai ter as aulas ao vivo, mais de duas aulas por semana, pelo menos duas no início, e depois você vai ter várias opções de horários para ter um encontro ao vivo. E tem também aquele treinamento individual que é um horário marcado em qualquer turno e é reservado para você para tratar do seu repertório, das suas dúvidas, das suas metas. Então, esse individual é para quem está realmente focado e está querendo obter resultado ou sente a necessidade de ter mesmo uma assistência individual. Opa, entrou aqui. Entrou na hora que eu terminei, hein? Que coisa incrível. Vamos jogar uma Siciliano. Siciliano, pensei que ele tinha cancelado. Deixa eu tentar ampliar esse aqui. Aí sim. Vou jogar, quando eu jogo Siciliano, eu gosto da linha com E6. C, toma D4 e vou jogar a Khan. Estava muito tempo sem jogar. Realmente eu gosto de curtir essa saudade dos tabuleiros. Esse é um jogador com rating alto. Matis, 29. Bom, bispo D3. Aqui eu tenho o bispo C5, mas tenho o cavalo F6 e segui depois talvez com uma porco espinho. Esse aqui tem no curso o sistema porco espinho e tem partidas do SUP lá, umas partidas que me impressionaram bastante. E ele, quando vem bispo D3, ele joga esse lance, C, Dama, C7 e forma uma porco espinho. Aqui já dá para eu jogar esse. Ele já está ameaçando E5, né? Então vou jogar aqui. Eu gosto muito de ideias assim com H5. Mas muitas vezes elas não são corretas. Elas são um pouco duvidosas, especulativas, né? Olha, se eu jogar um bispo aqui, pode ser uma ideia interessante. Eu vou fazer esse lance. Ele deve jogar cavalo B3. Estou jogando já de forma mais experimental aqui. Quero puxar o bispo para A7 e não para E7. Quero manter essa pressão e vamos testar essa ideia aí, né? Agora ele pode jogar um Dama E2 para trocar. Olha, agora eu vou jogar essa ideia. Como eu gosto. Fico um pouco atrasado aqui, né? Mas eu quero jogar B5 e desenvolver esse bispo por aqui e o cavalo por aqui. Tenho essa programação. O rei... Não estou pensando em Rock, porque aqui é uma exceção que eu chamo às vezes de Rock central. Isso. Esse aí é muito bom porque ele pode jogar esse lance, né? Agora eu vou jogar B5. Completar esse desenvolvimento. Se ele jogar aqui, eu vou jogar esse. E posso jogar D6 também. Mais bispo B7 primeiro. Ok. Ele vai jogar... Ele vai jogar Dama E2. Deixar assim... Dama F3. Bom, aí eu vou jogar atacando. Ele vai jogar Bispo E4. O Cavalo E4. Aí eu vou jogar esse. E agora ele ocupou a casa que poderia ser do Cavalo. Se jogar H3, eu não preciso mexer. Tem ideias aqui como G5. Jogando agressivo. Rock grande. Certa tensão. Eu vi um tema interessante agora também, enquanto ele estava pensando, que é o Dama B6. Se a Dama dele se afastar por algum motivo, eu tenho Dama G1 e mate. Tem que afastar a Dama dessa casa, mas é um tema que já me ocorreu aqui. Bom, se eu jogar Dama B6, a ameaça de Cavalo F2 vai ser também possível, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Ameaça aqui também. Ganhando uma qualidade. Ele pode sacrificar, né? Mas eu tenho essa ideia aqui também agora, que eu defendi esse peão. E vou deixando o Rei aqui no centro, enquanto não tiver um perigo aqui imediato. Esse não está tendo. Está deixando o peão de E5. H3 não causa nenhum problema ao Cavalo, porque se tomar o Cavalo... Ok, ok. Ele se defendeu bem ali, hein? Agora, eu quero jogar A5. Ele vai jogar A4. É verdade. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Tenho essa casa também. É interessante. jogar Dama. Toma. Cavalo, toma. O que ele está tendo também, né? Bom, vou jogar um lance útil para a torre. Descartei, então, a possibilidade de Rock Grande. Poderia ser uma ideia boa também. Rock Grande para jogar D6, né? Mas agora eu já me comprometi com esse Rei aqui, né? Não vou rocar pequeno e nem rocar grande. Vou manter ele por aqui mesmo. Torre D1 deve ser um lance útil, né? Para reforçar essa casa. Aí, não, eu posso entrar e dar o duplo, né? Bispo vem. O problema é esse. Que ele vem e crava. Ficou um pouco preocupado, né? E se eu jogar A5 agora? Eu deveria ter jogado Rock Grande mesmo para ter esse D6 mais forte. Vamos tirar essas setas. O jogo vai ficando aqui mais tenso. Bom, acho que esse aqui é uma possibilidade. Ele pode tomar e cravar, né? Então, crava aqui. Bom, eu já tenho algumas complicações. Não sei se foi o melhor jogar para tentar trocar. Bispo F2. Vamos tomar assim. Torre F3. Eu vou atacar aquele peão. Aqui. Torre B1. Estou pensando em D5. Ah, ele foi mais... ousado, né? Bom, esse aqui, Cavalo Vem. Incrível. Incrível. Pião Toma. Pião Toma. Como é que eu posso devolver essa peça de uma forma posso também tirar o bispo, né? Tirar aqui. O lance dele foi muito interessante, mas eu posso tirar eu acho que deixei passar algumas coisas aqui mais ativas, talvez não trocar as damas, mas vai ser uma boa partida para a gente tirar lições. Incrivelmente bateu uma adrenalina aqui, eu acho que é porque eu estava há muito tempo sem jogar. Estou vendo que eu tenho talvez um F5, dependendo se ele der cheque aqui, eu vou tomar e jogar o F5. E eu posso ficar muito forte ali. Bom, ele resolveu fazer mais um intermediário. Esse cavalo vem e toma, toma e toma aqui. Ok. Interessante. tomo, ele toma. É, eu acho que eu vou tomar agora. Ele não tem entrada ali, pelo menos por enquanto não. Agora, estou pensando em D5 ou F5. D5 ele joga bispo. O cavalo está ativo. Esse peão, ah, ele tem casa aqui em C5, né? Tem casa em C5. Vai ser bem desagradável. D6, eu evito isso por enquanto. É, ficou um pouco apertado aqui, né? O tempo. Bispo aqui. Ah, entregou a peça. Que sorte que eu dei, né? É isso que eu falo, né? Isso é a sorte no xadrez. Blunder. No momento que ele fez o blunder, ele estava com vantagem. Sentia que estava com vantagem, que eu já tinha deixado passar. Agora, vamos pegar um pouquinho da abertura aqui. E, passada rápida, sem dar muita atenção aos sinais aí. Olha aqui, então, cavalo F6 deve ser o número 1. Depois de bispo D3, tem bispo C5. Está demorando aqui. Tem cavalo C6 também, né? Bc5, cavalo F6, dama C7. Dama C7 é a mais pura can, né? Contra cavalo C3 eu costumo jogar dama C7. Mas aqui, você permite ainda dar a chance dele entrar nessa furada aqui, né? Que você dá o cheque tomou peão. Essa armadilha é mais básica, mas que compõe aí a teoria, né? Você saber pequenos detalhes você vai aprendendo mais coisas. Então, veio aqui rock, dama C7 é o teórico, cavalo C3, bispo C5, cavalo C6 transpõe para taima 9, B5 é bom também. Joguei o principal, né? Cavalo B3 e joguei bispo A7. Segundo lance, bem menos jogado. Tem aqui o caruana, uma boa referência já, caruana de pretas já jogou essa posição. rei H1, cavalo C6, H5, o lance que eu gosto tá ali. Bom, então esse H5, apesar do Engine não gostar, o segundo lance aqui, vamos ver quem já jogou, Luiz Galego, grande mestre português, já joguei com ele duas vezes. E aqui já era D6 mesmo. D6 era mais tranquilo o jogo, né? Depois eu jogava assim, realmente, aqui. Só que o Engine dá vantagem ali, né? Para as brancas. Mas aí veio B5, E5, cavalo G4, e se ele não gostou, bispo B7, bispo A4, e aqui já é vantagem, né? Eu não gostei dessa sequência também, não. Ele colocou o bispo na casa do cavalo, já tem vantagem para as pretas. Veio aqui, agora que eu teria que jogar mais preciso. O F5 é uma ideia muito boa. É o F5, depois eu citei, né? Porque se toma aqui, eu posso tomar de cavalo, mas posso tomar de peão, renovando essa ideia e mantendo mesmo a ideia do rock grande, né? Olha que posição fantástica. Então aqui eu cometi um erro, um pouco impulsionado ali por alguma ideia, por exemplo, se vem aqui, aí matinho 2. Era isso que eu estava de olho, com dama D6, mas tem que combinar com o adversário, né? Para tirar a dama. Ele veio aqui, e F5 de novo, é uma ideia boa. A ideia que eu citei, mas não fiz. Eu acho que até o rock grande, está dando rock, vamos ver, rock, rock grande ainda mantém um bom jogo, vai jogar aqui com D6, e aí ele jogou aqui, eu vou jogar mal agora, agora deve dar duas interrogações, não, ainda não, agora, está vendo? Diminuiu muito a vantagem, de novo, a ideia da F5. Então, eu vi essa ideia, mas demorei a me atentar, então, já tenho que ficar mais de olho nessa ideia, esse aqui permitiu uma simplificação, vamos ver agora, e esse lance foi bom? Cavalo B5, nem passou pela minha cabeça, quem está buscando ali, manter a vantagem, né? Tem que ver mais essas coisas, e aqui eu joguei D6, não foi bom, mas aqui ele veio com eu, aqui ele ficou bem, Dispo D3, não vai dar para fazer aquilo que ele queria, mas ele tem um par de bispos, o Engenho está gostando. Então, o momento crítico aqui, os dois estavam já com pouco tempo, qual foi a melhor chance que eu tive? Foi antes, não jogando D3, e joguei porque estava meio com pouco tempo, aí você vai trocar as damas, veio uma ideia ali de atacar a torre, de entrar em C4, mas foi aqui que faltou um F5, e antes já tinha havido aqui oportunidades melhores então acho que a lição que fica dessa partida, como eu sempre falo nos outros vídeos, você buscar uma ideia para colocar no seu arsenal de ideias, então a ideia dessa variante mais agressiva da Khan com H5 e cavalo G4, não sei se é tão boa, mas a ideia do F5 me chamou a atenção, que numa posição dessa esse F5 aí era fundamental, então esse é o tipo de jogo que dá, um pouco especulativo, o H5 você pode testar, mas em alguns momentos é até jogável, então mesmo nesse momento aqui, eu acho que eu tenho que jogar com D6, alguns jogaram direto o cavalo G4, outros jogaram o H4 para o cavalo ir para cá, mas D6 é o lance da engine, essa aqui é mais natural, e depois de dama F3 pode aumentar o número de partidas aqui, por alguma transposição, né, foi com uma ideia e venceu, olha só, só para ter uma ideia, passamos um pouquinho aqui em um exemplo e já apareceu a vantagem para as pretas ali, tem que pegar, fazer realmente mais análises dessa posição, então a conclusão é especulativa, ela é boa para um blitz, para um xadrez rápido, né, porque tem ideias agressivas, juntamente com esse bispo aqui, então é isso, tiramos algumas lições e não se esqueça de avaliar essa possibilidade aqui, esse desconto aqui não vai ser por muito tempo e se junte aí à comunidade Universo do Xadrez, até o próximo vídeo, valeu! E aí 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 Obrigado.